O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se dele para dizer-lhe, Por que lhes falem parábolas? Respondeu Jesus. Por que a voz é dado compreender os mistérios do Reino dos Céus, Mas a eles não. Ao que tem lhes será dado. E terá em adunância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque falem parábolas, Para que vendo, não vejam, E ouvindo não ouçam, nem cumprindo. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, Fica uma pergunta no ar, Por que Jesus fala em parábolas? Jesus fala em parábolas, Porque exigia da parte dos ouvintes, Uma capacidade de entrar em comunhão com Jesus. Era necessário, Entrar na mente de Jesus, Para compreender o significado da mensagem. Se isso não acontecesse, A parábola seria apenas palavras. As parábolas tinham por objetivo deixar escondidas atrás da história, Mensagens que só poderiam ser captadas por aqueles que estavam dispostos a entender. É aquilo que nós, depois de contarmos uma história, Dizemos, esta é a moral da história. Jesus falava em parábola para estimular os seus interlocutores a pensar, a refletir. Senhor, faça-me compreender os mistérios da Tua Palavra. Faça-me compreender os mistérios escondidos, Inclusive na Eucaristia. Hoje é quinta-feira. A igreja nos ensina a voltar nosso pensamento sobre a Eucaristia, Que é um mistério escondido no pão e no vinho. Manda teu Espírito, Senhor, Qual a intenção, qual o pedido Que você quer fazer a Ele, A sua infinita misericórdia? Deus de misericórdia e de bondade, Abençoai E santificai Todos aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai a roupa dos enfermos, A água, As fotos de família, Senhor, Senhor, entra pelas ondas do rádio, Em cada lar e em cada ambiente de trabalho, Nos internautas, Envolvam-os com boa misericórdia. Abençoai todos os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoai todos os objetos, 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 Abençoai todos os objetos,